Você é, você é, você é, não sei dizer ao certo o que fez comigo Também não vem aqui por uma explicação Só quero ouvir bem alto aquele seu suspiro Te ver pegando fogo de tanta paixão Porque eu gosto de ver Gosto desse sorriso estampado em seu rosto Te ver teu caminhar em minha direção Vou sussurrar baixinho agora em seu ouvido Fazendo acelerar sua pulsação Porque eu gosto de ver Você é, 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 você Não posso me conter diante do teu corpo Não vou me segurar te tendo em minhas mãos Vou sussurrar baixinho agora em seu ouvido Fazendo acelerar a sua pulsação Gosto desse sorriso estampado em seu rosto De ver teu caminhar em minha direção Vou sussurrar baixinho agora em seu ouvido Fazendo acelerar a sua pulsação Porque eu gosto de ver você e eu Nós dois, teu corpo colado no meu Você e eu Nós dois, teu corpo colado no meu Você e eu Você e eu Você e eu